Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo diferente. Eu comprei os temperinhos na Casa Pedro e vou mostrar para vocês o que eu costumo usar. Não esqueça de se inscrever no canal e se gostar do vídeo, curte aí e vai! Então, vamos lá? A bolsa está aqui, já passou pelo período de quarentena, na minha área de quarentena. Está bem pesada e nós vamos abrir. Mas antes, eu vou mostrar para vocês uma coisa. A minha gaveta de temperos. Olha que maravilha! Olha isso! Agora, com os temperinhos novos das Casas Pedro, eu vou encher o rastinho. Então, vamos aos recebidos pagos. Gente, é um cheiro tão forte. Nossa! Fui uma semana na quarentena. Minha casa está com cheiro de tempero. Olha quanta coisa! Olha, gente! Já posso fazer receitinhas novas. Que maravilha! Eu vou botar a bolsa aqui e vou dizer o que é. Nossa, está bem, bem, né? Então, vamos lá. Amendoim moído, 100 gramas, 1,86. Está vazando. Saco furado. Isso não costuma acontecer. Enfim, vamos ver o que aconteceu. Polvilho doce, 100 gramas, 0,96. Proteína da soja, 100 gramas, 1,24. Essa proteína é uma proteína bem fininha, para fazer tipo carne moída. Eu ainda não experimentei. Vou fazer depois. Deixa eu limpar aqui, porque eu detesto dinheiro. Farinha de trigo integral. Nossa, para fazer meu pão integral. Depois eu vou mostrar a receita para vocês. Maravilhoso! Eu comprei 600 gramas, deu R$ 3,58. Carne de soja inteira escura. Deu 104 gramas, 2,8. Então, essa carne de soja é da receita que eu já mostrei para vocês como fazer. Eu vou, inclusive, deixar o link, caso vocês tenham alguma dúvida. É a maior. É a grande. Passas pretas sem caroço, porque a gente aqui em casa ama passas. 202 gramas, 5,23. Chocolate em pó, 38% de cacau. 102 gramas, 2,23. Isso também ainda não experimentei. A farinha de trigo, essa soja grande, a pastas, eu já estou acostumada a comprar. Agora, uma coisa que eu gosto muito da Casa Pedro. É esse chamate. Ele é muito mais forte do que o da caixinha. 100 gramas, deu R$ 3,28. Mel. Esse mel também é bom, porque ele não fica empedrado. Orégano, 54 gramas, 3,23. Mas olha a quantidade. É muita coisa. Louro em pó, 102 gramas, 2,3. Alho em pó, isso é maravilhoso. 58 gramas, 1,50. Chimichurri, adoro isso. 5,9, deu 102 gramas. Chile mexicano, esse aqui eu nunca experimentei. Mais 106 gramas, 2,22. Curry, 102 gramas, 1,83. Gente, é muita coisa. Coentro em pó, 2,11 por 106 gramas. Creme de cebola, 104 gramas, 1,55. E páprica picante, 52 gramas, 1,04. Eu adoro essa páprica picante, mas ela é bem picante. Agora não tinha páprica doce. Está faltando, vou ter que comprar mais. Bom, é isso aí, gente. Gente, agora eu vou colocar tudo nos meus potinhos. Bom, gente, já terminei de colocar tudo nos potinhos e vou dar uma dica pra vocês. O que acontece? Pra não ficar gastando dinheiro com potinhos de condimento, já que eu uso vários tipos de condimento, normalmente eu viajo e compro e ele já vem no potinho e eu reaproveito esse potinho. Ou, por exemplo, se eu comprei, eu comprei pimenta caiena, mas eu não vou mais utilizar caiena. Que eu faço, tiro o rótulo e com o outro rótulo eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Esse aqui eu fiz na máquina, mas eu não gosto muito. Vocês podem comprar esse adesivo. Esse aqui é um pouquinho grande pra esses condimentos, mas você pode recortar. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou recortar. Você pode utilizar essa caneta corretivo pra escrever e depois você recorta e cola. Por exemplo, esse aqui é o creme de cebola. Não tem nada, porque antes era uma pimenta. Então eu tirei e vou colar esse. Esse aqui já veio o alho mesmo. Então eu só reutilizei o orégano e assim vai. Agora eu vou mostrar pra vocês como fica. Esse aqui, por exemplo, ele era sal. Sal e alho. Eu imprimi um desenhozinho de uma linhaça porque eu quis, mas usei isso. E a caneta escrevi linhaça dourada. Vocês podem escrever mais bonitinho, claro, mas... Tá vendo? Escrevi, já secou. Recorta. E cola. E se quiser... Pode fazer redondo. Inclusive um dos modelos aqui. Pode seguir um desses modelos. Essa folha custou 4 reais. E só com esse pedaço aqui, que era um retângulo, eu já fiz 3 rótulos. Aí você escolhe o lugar. Chilli mexicano. Esse potinho aqui era um potinho de geleia. Geleia caseira. E virou um potinho de passas. Ele sela muito bem. Você pode colocar um rótulo aqui dizendo passas. Isso aqui era uma farinheira. E eu coloco o mate. Então, ele sela. Abre. Você joga na água na hora de fazer. E sela normalmente. Aí... O importante também é ter uma tampa de cada cor. Porque aí você não precisa ler o rótulo. Você que faz comida todo dia, você só pega e vai utilizando. Mas se vier alguém de fora, por exemplo, pode confundir. Então, é bom sempre deixar um rótulo. Marido na cozinha também confunde muito, sabe? Bom, gente. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar os comentários. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo com Princesa Prática. Tchauzinho, pessoal!